Atenção família, esse vídeo que você está prestes a assistir faz parte da classificatória do Esquenta BDA 5 Anos Uma competição de 16 MCs com premiação de 10 mil reais que vamos realizar dia 10 de abril E vamos sortear 3 prênios históricos, um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer Como participar? Acesse o link na descrição e adquira seu número da sorte É histórico família, dia 10 de abril, Esquenta BDA 5 Anos Vamos pra cima! Boa noite, boa noite, pode ser 1 Número 1 Cola pra cá, diretamente da Bahia, BAT MC! E rapaziada, boa noite, diretamente da Bahia Boa sorte, quem começa? 30 segundos, Bert contra Kant Segunda batalha da noite, Esquenta BDA 5 Anos Bota polo nessa batalha, família Kant começa! DJ do França, DJ do França, é tudo no seu nome parceiro! Sabe, trota que o Kant aqui tá alerta, Salve Bert, não se acoberte, sua mente não tá aberta Tudo bem, meu mano, você tá ligado, ideia inovadora, pode ter certeza, mano, vai tipo uma voadora Vou abrir a sua mente com minha metralhadora Sabe que eu começo e não paro, Kant nunca se apala, manda a bala, nunca dá bala Você tá ligado, mano, que agora cê se cala, Kant intercala, cê fica lá Eu fico aqui, aumentou o QI, até porque mano, não desmétrica e rima, te dou aula de free Oh, garoto, cê tá ligado, mano, pode pá, que eu vou fazendo uma rima na hora, mano, eu vim pra te tombar Presta atenção, Tru, cê tá ligado, mano, que pra mim cê é um pivete, sério Bater em você é muito fácil, meu mano, eu preferia batalhar contra o Black, mas ele não tá aqui, então você serve Eita danado! 30 segundos, Bert, MC, direito de resposta Vou puxar também então, né? Isso é batalha da aldeia e a minha favela ama Eita, eita desgrama Isso é batalha da aldeia e a minha favela ama Eita carralha, eita desgrama Na moral, esse cara tá rimando aqui comigo, falou que o Bert vai correr perigo e tá em alerta Do jeito que cê rima, só fazendo trocadilho na hora do trocar de tiro, tá no Cidade Alerta E aí, Cante, cê não entende nada de rima, só que cê sabe que agora o Bert vai ter o swing Falaram que o Cante era o MC mais foda que eu pensei que era batalha de rima e não de adlib E aí, Cante, eu vou fazendo essa rima, cê sabe que na verdade contra você eu não escondo Que eu tô gordinho assim porque eu tomo muita serva, quer fazer um adlib, pux, desceu redondo Eita danado, primeiro round, certo? Cante MC no ataque, Bert MC na resposta Um minuto, galerinha de casa, bora interagir, certo? Galera de casa, Cante MC Jurados, 3, 2, 1 1 a 0, Bert MC, ok? Terminou, começa meu amigo Bert DJ do França Na verdade eu tô brincando aqui Na verdade você vai tomar um revertério Todo de preto, de luto Me chame de Atena que eu tiro do cemitério Na verdade de Atena não tem morte Sabe que agora você arrumou problema Atena de morte, me chame de antena Que a sua TV tá faltando da antena Vixe, quando você sabe que tá rimando agora Na verdade você sabe, cê fugiu Na rima pra mim você é uma bucha Quer meter antena? Toma seu bombil E aí, Cante, fica só vendo Na verdade agora cê sabe que eu sou um bom rapaz Atena, sou Shiryu Corre em Terza, corre pra trás Porque cê sabe que agora eu tô rimando Na verdade agora eu tô improvisando aqui Cante, na verdade quando eu tô rimando Claro, eu te peço sempre pra sair Na verdade cê sabe que agora eu rimo pra você Na verdade cê é opaco Me chame de Cebolinha Porque CX9 na favela De luto, na verdade cê é lato E aí, meu pai, Cante Satisfação, Bert É pra fazer freestyle Eu já chego no sapatim Quando eu tô rimando Meu mano é finish rim Falou do perigo Esse é seu fim Cê corre do perigo Já o perigo Tá correndo de mim Aí, pega essa Cê sabe meu mano Não é birds, birds Só deixa a cidade alerta Sobre o Covid Coisa que você nunca deixa É por isso que eu faço freestyle E você se queixa Você quer falar de Adlib Isso é fato Começo o assassinato Só que com freestyle Te deixo só o caco Já era mano Essa é a parada O Mike é minha arma Então eu te capoto na coronhada Cê tá ligado Que é assim Que eu levo Eu faço freestyle Na hora, meu mano E não relevo Até porque Isso é batalha De freestyle Eu sou bom Fio Fio Por isso que é mil E uma punchline Eita Esse foi o segundo round Quebradinha Bert MC no ataque Kant MC na resposta Um minuto Galera de casa Vocês são os jurados Participe aí No nosso chat Tem uma enquete aberta E você escolhe Qual MC Foi melhor Ok Vamos lá Vamos lá E é terceiro round Tá galera Terceiro round Segunda galera de casa Segunda galera de casa Terceiro round Vamos ver os jurados Três Dois Um Terceiro round Família Dois versus Quatro vezes Sorta a fumacinha Vai Vai caralho Bert começa Bate em volta Didi do França Acaba com o mundo Ai É técnica hein Exato Esse beat é cheio de técnica Vai desempatar né mano Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Mata esse cara do trap Mata esse cara do trap Mata esse cara do trap Nunca Que você me releva Na verdade o nível eu elevo Quando to falando com você Sabe que agora eu te causo uma situação Se eu relevar o sistema me passa Sua geografia aqui é muito fraca Te relevo Relevando Porque na verdade eu te tiro aqui da depressão Ai na moral meu mano Sério você só falou de elevo Mano então embrasa Falou nada com nada Faz um seguinte Sai daqui e leva as rimas pra casa Cê tinha dito da Atenas Agora mano você se fudeu Eu to mais para o Jim Pra você rimar bem Só por Zeus Não Só por Zeus Cê sabe que agora cê falou de Zeus Agora eu lembro de Europa e Espanha Porque cê falou de relevo Você é leve Na verdade cê só fala coisa estranha Ai ai Stronger Tings Na verdade A série que eu falo Cê sabe que eu sou o Thriller Andando por atrás para te matar Eu sou o Thriller Do Serial Killer Ei ei Joe Sabe que eu mento o QI Eu sou estranho Rimando na base do Dr. Dre Só pra quem pega essa do doutor Sabe mano Não parou pra compor Faço R.A.P É por isso meu mano Que eu vim bater em você Dr. Dre Cê sabe que eu tô rimando com você E na verdade eu calcio a situação Dr. Dre O cara é enganado Assiste crise É nópida Assiste que é cirurgião E ai Só que eu tô tirando da depressão Agora eu tiro do seu coração A pontada que cê levou do rap O sistema te bateu E agora eu te levo para o chão Não é isso não Você tá ligado mano Que eu cante e decide Se houvessem mais cirurgiões Como o Dr. Dre Não existiria o Covid Oh Cê tá ligado meu mano Pode ter certeza Que agora cê tá pura e pop Se houvesse não existiria o Covid Como você no meio do hip hop Covid De ritoctrodee Só que na verdade eu tô rimando E você que tá prole Aldeia é sua casa Eu sou cirurgião Tô tirando você da adicção Mr. Dr. House Eu sou do Dr. House E você é Dr. Dre Só que na emburação Você imita o M Então o cara te copiou E você fez a seleção Responde minha rima Cê tá ligado meu mano Que a ideia é linda Se aldeia é minha casa Suas rimas falsas Aqui não são bem-vindas Oh Cala a boca Você tá ligado mano Pode pá que é sem terapia Porque eu te espancaro Aqui no Rio de Janeiro Ou até na Bahia Plum 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 Que terceiro família Uma salva de palmas Pros dois MCs Por favor Que que é isso Um show de rimas improvisadas Batalha da aldeia É o esquenta BD há cinco anos Pegando fogo Votação tá na tela Você de casa Participe Enquete ao vivo Aí ó Pra você Bora Bora Vamos que vamos E aí DJ Vai guardar A braba Pra próxima aí Tô ligado que você tem Umas relíquias aí Que ninguém soltou Nas batalhas A ideia é chegar Com as brabas Até a final né De ponta a ponta Isso mesmo Quantas pessoas Estão votando aí Mil e setecentos votos Ai Que que é isso E não dá pra ouvir ninguém Galera de casa Cante MC Jurados Três Dois Um Cante Próxima fase Satisfação Bert Rimou demais Uma salva de palmas Pro Bert aí Família Você de casa É uma chuva de Pog Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona leste de São Paulo É nóis É time de quebra Time de vilão O balde benota Montado na falcon Cheio do torro Chamando atenção Zona leste Tiradentes É nóis Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona leste de São Paulo É nóis É time de quebra Time de vilão